Agora, ontem nós trouxemos aqui no estúdio o promotor, o Alex Fadel, para convocar a população para uma reunião realizada hoje em Cascavel sobre a violência. Tantos casos que aconteceram aqui na nossa cidade que geraram esse movimento de contar até 10. Raul, vem pra cá e conta pra gente ao vivo como foi essa reunião muito aguardada que aconteceu, inclusive, no Legislativo Municipal. É, Wagner, foi pedido o apoio, inclusive, das autoridades aqui justamente pra trazer, né, pra falar mais, sobre conscientizar mais a população, tá? E trazer uma força-tarefa, dar mais apoio, principalmente na resolução, na questão dos crimes registrados aqui em Cascavel. Pra gente falar de dados, de números, somente neste ano, aqui na cidade, Wagner, foram 45 mortes violentas, tá? Além disso, foram 25 tentativas de homicídio, ou seja, números assustadores, preocupantes. Estamos falando da cidade de Cascavel apenas, tá? 45 homicídios violentos. Aliás, entre eles, né, homicídios, teve também feminicídios, lesão corporal, enfim, são os mais variados crimes violentos que vêm sendo registrados. E a preocupação maior, sabe qual é, Wagner, é em relação à motivação destes crimes, que tem mudado o foco, tem mudado essa questão do porquê de tantos estes crimes. Hoje, a maioria das mortes que acontecem aqui em Cascavel é por intolerância. Por isso, desse trabalho de conscientização, pedindo por mais calma entre as pessoas, que as pessoas contem até 10 no momento de raiva, no momento de fúria. Quando você começar a contagem, quando chegar no 10, você não age mais com aquele impulso que você estava antes de começar a contagem. Então, a intolerância realmente tem predominado nestes crimes aqui na cidade. Por isso, dessa reunião, justamente para debater com a sociedade, debater com as autoridades, o que pode ser feito para trazer a tranquilidade entre todos. Nós temos agora, aqui para rodar no Cidade Alerta, a entrevista, tanto com o promotor, tem uma outra entrevistada também, que a gente acompanha a fala destes profissionais agora aqui no CEA. Por que não conversarmos com o irmão de alguma das vítimas? Ou com a própria vítima que sobreviveu, mas que teve algum tipo de sequela emocional, física, evidentemente. Mas não somente da vítima. Que tal conversarmos com a esposa de algum réu que foi condenado? Com o filho de algum dos agressores, para que ele conte a experiência de ir para a escola, depois que todo mundo ficou sabendo que o pai já matou alguém na rua por conta de um ato impensado de violência. Esse tipo de choque é o que se pretende por meio dessa campanha. A gente sabe que o nosso dia a dia, por vezes, é difícil, a gente nos vê em situações um pouquinho complicadas, em estresse, mas isso não pode redundar para a prática de atos criminosos. Menos ainda em crimes tão graves que atentam contra a vida de outras pessoas. E por vezes esses atos impulsivos, como já comentamos, podem levar a uma sanção muito grave. A gente sabe que um homicídio qualificado há apenas de 12 até 30 anos. Crime hediondo, um sistema de progressão de regime bem mais gravoso. Então, acaba, por vezes, em tirar a vida da vítima, que é algo imensurável em termos de valor. Em relação ao touro, vai afastar-lhe da sociedade, do meio da família, dos amigos, do emprego, do trabalho, por muitos anos.